Para sejam muito bem-vindos, estamos em rescaldo da Lisbon Games Week e foram 4 dias muito recheados de bons CS. Temos muito para falar. Começamos pelas finais da LPCS com o GTZ Blues, uma equipa ainda em reestruturação e Bacon, uma equipa mais recente e com os jogadores mais inexperientes a cair no primeiro dia. A grande final ficou marcada entre Exploit e Offset, o jogo que toda a gente queria ver. E que final, 5 mapas jogados, 3 deles com vitórias em 16 e 14, um deles com o overtime a ser necessário, os Exploit acabaram por sair por cima por 3-2, aumentando assim, eu digo que temporariamente, o fosso entre o top 3 nacional e as restantes equipas. Os Offset deixam fugir a vitória por voltar a pecar em momentos cruciais do jogo, muitas vezes os nervos ali a surgir à flor da pele dos seus jogadores, e os Exploit, ainda que não tão competentes taticamente, são mais resilientes e uma equipa claramente mais solidária. Esperemos por mais eventos, a história entre estas duas equipas não fica por aqui. Quanto ao MVP, Nope J, o jogador mais jovem da equipa dos Exploit, leva o troféu e, com todo o mérito, esperemos para ver o que o futuro reserva para este jovem jogador, uma autêntica máquina. Passando para o Woman Atlantic Challenge, torneio internacional também na Leasman Games Week, os Exploit ficaram em 4º lugar, dando apenas uma boa réplica na sua derrota contra Detona. Em 3º lugar tivemos a Super Equipa Espanhola dos Movistar Riders, melhor equipa claramente no primeiro dia do torneio, no entanto com um autêntico apagão no domingo. Uma vitória e apenas em 5 jogos jogados. Os Stona foram surpresa na sua presença na final contra Heretics e conseguiram levar o Canec para casa. A equipa brasileira saiu por cima com toda a classe, a final esteve empatada por 2 igual, levou tudo para uma grande decisão em Mirage, venceu por 16-14 com rondas completamente incríveis. VSM falámos dele e avisámos a semana passada e ele cumpriu. Foi o MVP justíssimo deste evento, provou necessitar inclusivamente de uma preparação específica para contrariar as suas tendências e movimentações dentro do servidor. Sozinho teve um impacto incrível. Quanto aos finalistas vencidos, os Heretics deixavam bons apontamentos. É claramente uma equipa ainda à procura da sua filosofia de jogo. Maka e David P cresceram muito durante este evento, portanto foi bom para cimentar esta equipa também em torneios em LAN. E, tal como os Movistar Riders, ficou a ideia de que poderão estar fortíssimos dentro de um a dois meses. A cena ibérica vai começar a aquecer. E enquanto tudo isto se passava por Lisboa, em Espanha tivemos Game Goon e os Giants arrecadaram 12 mil euros de prémio para Portugal. 5 vitórias tranquilas em 5 mapas jogados em meia-final, vencida por 2-0 e 3-0 na grande final. Individualmente todos em muito bom plano e com uma desforra especial em LAN, na final contra a equipa dos Existence, contra quem havia perdido, relativamente há pouco tempo, num qualificador online. Os Giants continuam a sumar vitórias e a equipa começa a galvanizar. Para quem gosta de CS, que todas as semanas fossem como as últimas duas, nós voltaremos a falar no próximo programa.